Tem coisas que algumas pessoas não falam para outras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei, eu precisava muito de feedbacks honestos. E eu sou uma pessoa de muita personalidade, sou super comunicativa. Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo de dar um feedback honesto para uma pessoa que é assim, muito expansiva. Então, elas não falam, ah, ela não vai aceitar bem, ah, eu não vou falar então. E aí, o que acontece? Acontece que a gente acaba continuando errando e fazendo errado porque a pessoa fica com vergonha, fica sem jeito de falar as coisas para a gente. Então, talvez, o que me dê essa espontaneidade seja que eu sou muito comunicativa mesmo e eu pergunto para as pessoas. Eu falo, ah, gente, me fala. Fala que eu estou fazendo errado. Me diz o que está ruim. Eu peço, sabe? Eu peço feedback. E isso foi um processo de aprendizado. Porque eu nunca, quando eu era mais jovem, eu não era assim, não. Eu brigava, eu reclamava, eu queria estar sempre com razão. Eu tinha dificuldade em aceitar quando alguém corrigia, porque eu achava que eu estava certa. Isso vem muito da personalidade, né? Então, eu lembro que meu marido, que era o produtor, falava assim para mim, ah, você está cantando aqui, você está pausando onde não tem pausa. E eu não aceitava, porque o meu ouvido, eu não ouvia aquilo, então eu não entendia o que ele estava falando. E para mim, eu estava fazendo certo e acabou. Então, só a hora que eu comecei a ouvir essas coisas de pessoas, na verdade, sim, só a hora que eu comecei a levar não, e comecei a bater com a cara na porta e levar negativas, aí eu comecei a entender que realmente eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí, quando você aprende desse jeito, batendo a cabeça, você acaba entendendo que você tem que mudar o seu comportamento. Então, eu mudei o meu comportamento para conseguir ficar mais solta e para conseguir aceitar mais opiniões das pessoas, para conseguir não ficar tão nervosa da pessoa ter uma opinião diferente da minha, e para conseguir compreender que todo mundo tem o seu jeito. Então, isso foi amadurecimento, autoconhecimento. E aí, quando você vai se conhecendo, você vai conseguindo ficar mais espontânea, falar a verdade. Independente de se preocupar com o que o outro vai pensar, se o outro vai gostar ou não, você vai ficando mais espontânea e vai conseguindo falar mais as coisas. Eu acho que é mais ou menos isso, o caminho. O caminho é se autoconhecer e tentar se comunicar melhor em todos os sentidos. Tá?